Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9 e 1 da manhã do dia 18 de 11 de 2024. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lojinha do canal, link para a lojinha também ali. Está lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal como sempre. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de quinta-feira passada misto para o lado negativo ali para o portfólio. Está a evolução no volume, mas ainda baixo. Acontecimentos a gente teve a americana chamando atenção depois da divulgação de resultados subindo 180% em um dia. Para avaliar a validade disso aí teria que fazer análise do resultado. Não é algo que eu vou fazer agora. A operação ainda se encontra em recuperação judicial. Está ainda muito nublado a capacidade de vislumbrar um futuro para a operação. Qual seria? O controlador da CIA reduzindo a posição na operação aqui no Brasil de 65% para 52%. Está vendendo ali 40 milhões de ações em leilão, se não me engano na própria quinta-feira. A Multi com parceria para a montagem de motos a combustão da Royal Enfield. Comentado mais a fundo na análise que a gente teve divulgada esse final de semana aí no canal. O vídeo já da análise da Multi. Então, no canal disponível já para quem quiser saber um pouco mais, o IBC-BR vindo acima do esperado, mostrando justamente a continuidade da robustez da economia brasileira. Não vejo o crescimento econômico especificamente impulsionando inflação ou qualquer coisa do gênero. Então, não é provavelmente um problema essa questão pura e simplesmente a resiliência econômica aqui no Brasil no momento. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quinta-feira, Grupo Caso Bahia, Açaí, Alpargatas, Serena, Pets e Dux, Odontoprev, Neogrid, MRV, Multi, Guararapes, Cirela e Cogna. Vale lembrar que várias dessas aqui já com análise no canal. A gente teve várias e várias análises aí no final de semana. Então, bastante resultado em terceiro trimestre já avaliado aqui no canal. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no ativo, chamando a atenção e na live de segunda, mais tarde aqui no canal, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!